Olá, graças e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com vocês, se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber os nossos vídeos, dê joinhas, não é bastante? Faça seus comentários e compartilhe dos nossos vídeos para que o bom perfume de Jesus de Nazaré se espalhe por esse planeta. Você já atravessou ou está atravessando tempos de aflição, dificuldades daquela que você não esperava nunca passar por elas e de repente elas te alcançaram? Comigo, volta e meia, me acontece assim, quando eu acho que a vida está toda confortável, que está tudo certinho, vem uma onda de repente e muda toda a realidade. A mais recente foi o acidente que eu tive com a minha moto, em que eu bati no carro e quebrei o osso da bacia e passei Natal e Ano Novo praticamente imóvel numa cama, né? Porque foi bem complicado, ainda quebrei o dentinho aqui na frente, a boca ainda está inchada até hoje. Então comigo acontece de vez em quando esses períodos de aflições, de grandes aflições. como Jesus já mesmo já tinha dito, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo a ver se o mundo. Então, quando você atravessar a frente de aflições, sabe como é que eu faço? Eu clamo a Deus em oração ou falando do jeito que for, orando do jeito que for. As vezes a dor é tão grande que só cabe o silêncio e agora sei o que será de mim, né? O fato é que Deus é bom e Deus nos ama, sabe? Eu quero ler hoje e refletir com você no Velho Testamento, livro do profeta Isaías, no capítulo 43, pelo menos uma parte deste capítulo, no contexto que foi escrito pelo profeta Isaías desse livro, o povo estava dividido, os assírios tinham dominado o reino do sul, duas tribos, e Jerusalém estava destruída e estava um caos, né? Mas, assim diz o Senhor, vamos ler aqui o Salmo 43. Mas, agora sim diz o Senhor, que te criou, ó João Davi, você pode botar o seu nome, ele diz aqui, Jacó, mas você pode ler como se ele estivesse falando para ti mesmo, tá? Como eu estou fazendo aqui, ele está falando para mim. Mas, agora diz o Senhor, que te criou, ó João Davi, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, quando passares pelas águas, eu estarei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o teu, eu o Senhor, teu Deus, sou o teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Encebá por ti, enquanto foste precioso os meus olhos, também fostes glorificado, e eu te amei pelo que dei os homens por ti, os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo, trarei a tua semente desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente, e direi ao norte, dai ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe, minhas filhas, das extremidades da terra, e todos os que são chamados pelo meu nome, os criei, para minha glória eu os formei, sim, os fiz, 43, do versículo 1 ao versículo 7, agora, a partir do versículo 10, diz assim, ó, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi para que o saibas, e me creiais, e entendeis que eu sou o mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? Então, é nisso que eu quero refletir com você, basicamente nessa palavra, agindo Deus, quem impedirá? É o que o profeta está dizendo, não é? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para todos sempre, é preciso saber que o Senhor está comigo, é preciso saber que o Senhor está contigo, e se Deus é por nós, como diz a palavra, quem, porventura, será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Se Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós, não é? Por isso, que esse texto está me dizendo assim, olha, não tenhas medo, sabe? Eu criei você, eu o redimi, eu o justifiquei, eu o chamei pelo seu nome, e você é meu filho amado, em quem eu me compraso, a mesma frase que ele disse para Jesus Cristo, na ocasião do batismo, ele está dizendo para nós aqui, você é meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer, grande alegria, não tem mais, se você for atravessar águas, águas, eu dividirei o mar para você passar, não é? Os rios, não te estupro de mergirão, se você passar pelo fogo, nada tu queimará, será assim como aqueles homens na formália ardente, que nem cheiro de fogo tinha, depois de ter saído da formália de fogo, porque o Senhor diz assim, você é meu filho amado, não tem mais, eu te amo, eu sou contigo, você é valioso demais para mim, eu sou teu Senhor, eu sou teu Salvador, agindo Deus, quem impedirá? É o que diz o versículo, porque Deus tem agido assim, na vida do homem, desde o começo da história da humanidade, porque a vida está nas mãos de Deus, nas suas mãos, não somos nós que determinamos o nosso destino, o nosso futuro, muitas vezes, a gente quer que as coisas saibam conforme a nossa vontade, mas aí, vem circunstâncias como essas que nos acometem, as aflições, as tribulações dessa vida, e nós não podemos controlar as circunstâncias que nos acometem na nossa vida, não é? A nós cabe apenas crermos que Ele é, não é? Crer que Ele é bom. O nosso trabalho, tem uma canção que diz assim, é meu, somente meu, todo o trabalho, o Seu trabalho é descansar em mim, Seu trabalho é acreditar em mim, Seu trabalho é descansar, porque a nossa vida é Dele, eu digo, Senhor, a minha vida é Tua, então, a gente tem que fazer como Jesus, faça-se, então, segundo a Tua vontade, Senhor, faça-se segundo a Tua vontade, nós queremos fazer a nossa vontade, mas a Palavra de Deus diz, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do Teu coração, Deus agirá, e se Ele agir, ninguém o detém, não é? Você lembra da vida de Jó, das aflições de Jó, dos infortunios de Jó, mas no final de tudo, Jó diz assim, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, os meus olhos te veem, não é? Nós somos muito teimosos, nós somos muito rebeldes, nós queremos que as coisas sejam conforme a nossa vontade, mas uma hora em que nós esperamos em Deus, Deus agirá, Deus nos toma pela mão, sabe, e diz, calma meu filho, a minha mão agirá, a minha mão agirá, tem um texto que está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 13, que fala de alguém e diz assim, olha, agora descansa minha alma, porque eu farei isso, farei aquilo, construirei, torres e edificarei, não sei o que, farei os negócios e ganharemos, faremos isso e aquilo, e o próprio texto diz, você nem sabe o que há de ser de você amanhã, cara, você nem sabe, não é? Antes de tudo, você deveria dizer assim, se o Senhor quiser, faremos isso ou faremos aquilo, a minha vida está nas Tuas mãos, independente das circunstâncias, agindo Deus, ninguém o impedirá, porque Jesus de Nazaré está vivo, por isso que eu agradeço a Deus, pela vida, pela morte, pela ressurreição de Jesus Cristo, no dia da minha aflição, todas as aflições que tenho atravessado, em algum momento Deus vem e age, agindo eu, quem impedirá, diz Ele, por isso que eu dou graças a Ti, Senhor, que o Espírito Santo encha o nosso coração com esta palavra, porque nós sabemos que as Suas misericórdias são boas e se renovam a cada manhã, Deus diz, agindo eu, ninguém impedirá, Ele quer te abençoar, Ele quer te guardar de todo o mal, Ele quer ter a preeminência na nossa vida, sabe? Deus quer estar conosco em todos os momentos e agir nos tempos de aflições para nos dar bom ânimo, essa palavra deveria dar bom ânimo para cada um de nós, agindo Deus, quem impedirá, eu espero que essa palavra tenha chegado no seu coração, se você atravessa circunstâncias difíceis na vida, creia, agindo Deus, quem impedirá, ninguém impedirá, porque Ele te ama, porque Ele te guarda, porque Ele te resgatou da morte eterna, para que você se transforme dia após dia no Filho de Deus, para que Ele possa olhar para você e dizer, você é meu Filho amado em quem eu tenho grande alegria, assim como Ele disse para Jesus de Nazaré, assim como Jesus disse para Nicodemus, necessário, Nicodemus, nos renascer de novo, porque é preciso nascer do Espírito, quem nasce da água é água, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito, então nós somos um Espírito ainda habitando nesse corpo, e sendo esse corpo também templo do Espírito Santo de Deus, agindo Deus, quem impedirá, ninguém o impedirá, Deus te ama, Deus te escolheu, Deus te chamou pelo teu nome, você não crê? Creia, creia, porque nós somos os bonequinhos de barro, de nada, nas mãos de um Deus que é, que é o Eu Sou, e o Eu Sou diz que nos ama com amor eterno, por isso que nos criou, por isso que nos regalou, resgatou, para nos tornarmos segundo a imagem dele, né, em semelhança dele, se tornando assim como Jesus de Nazaré, misericordioso, bondoso, perdoador, humilde e manso de coração, ok? Um beijo no seu coração, que a graça e a paz de Jesus seja com você, ora que eu digo amém.